e finalmente vou revelar o que que tinha nessa caixa todo mundo perguntou né ficou curioso durante muito tempo né tanto no Facebook conta aqui no canal e vamos revelar o que que tem dentro da caixa chegou o grande momento vamos a força o que será que é não que será que essas vamos ver que o mistério é grande cara olha só gente o que que é olha só olha só vamos abrir as caixinhas para você ver olha aí que legal cara olha aí olha aí ó produtos doutor mistério olha aí gente eu preparei essa surpresa para vocês né você que é fã do canal agora ficou muito contente olha aí que legal cara produtos doutor mistério você vai poder comprar aqui ó vou deixar o link aí a cara sai esse plástico com a mão só né fácil não mexer nisso aqui então aí ó produtos doutor mistério olha que caneca linda cara você vai poder comprar aí ó vou deixar o link para você aí cara já poder comprar na loja aí é uma ajuda que você dá para o canal você que é fã do canal né você além de comprar produtos aqui ó produtos muito bom aqui ó produtos muito bom aqui ó produtos muito bom né uma caneca linda como essa olha aí gente canecas então tem caneca camiseta camiseta olha camisetas camiseta branca camiseta preta olha só camiseta que bonita essa camiseta que bonita gente olha só já vou abrir essas camisetas para mostrar para vocês aí os modelos para você poder comprar na loja olha aí gente então é uma ajuda que você vai dar para o canal comprando produtos doutor mistério olha aí cara mas a camiseta outras canecas aqui vários tipos de caneca para você olha aí cara olha só mano que legal nossa muito legal muito legal mesmo você vai querer uma dessa né muita gente já falando assim não quero uma dessa doutora eu quero uma dessa eu quero a caneca dessa eu quero a caneca do doutor mistério porque essa caneca é um mistério cara é isso aí gente eu sei que você vai gostar de gostar o link vai estar aí tá pode visitar a loja e fazer sua compra aí cara entregamos no brasil todo porque aí você vai estar ajudando o canal né é uma forma de você ajudar né e você vai estar ajudando e comprando produtos de ótima qualidade e muito bonito olha aí ó né olha aí ó já sei que muita gente vai comprar hoje o link vai estar aí gente para quem está no exterior para quem está no exterior eu não sei como a gente vai fazer ainda né mas qualquer coisa você pega um e-mail aí que eu vou deixar você vai mandar um e-mail para o pessoal da loja lá que eles vão poder é um pessoal muito responsável e um pessoal altamente profissional que vai estar entregando seu produto aí perfeitamente na sua casa olha aí cara que caneca bonita produtos de alta qualidade né então é isso pessoal o vídeo é esse aí tá era essa surpresa que eu queria revelar para vocês aí espero que vocês tenham gostado sei que muita gente gostou porque o pessoal sempre me via com essa camiseta falava olha eu vejo você com essa camiseta sempre nos lugares que você vai aí eu quero uma camiseta igual essa eu quero uma camiseta é eu quero ficar com uma camiseta igual essa eu quero usar uma camiseta igual essa aí eu falo olha é o seguinte eu não tenho como vender né um dia que a gente conseguir preparar uma coisa legal eu vou fazer e finalmente chegou esse dia não é uma coisa fácil né é preciso planejar muito bem né porque você tem que entregar para as pessoas é direitinho você tem que fazer a venda né cara então é uma coisa que precisava de uma equipe né então aí tem um pessoal aí tá vai fazer vai ser encarregado isso aí é um pessoal que tá muito empenhado nisso aí vão fazer a entrega rapidinho assim vocês comprarem vocês vão comprar como compra através de pago seguro né você pode pagar com o pago seguro você pode pagar em cartão parcelar um cartão então é isso gente você paga pode pagar um boleto bancário aí fica a sua escolha né cara faça você tem que fazer uma conta não paga seguro quem não tem recomendo que faça aí você vai nos lugares né aí os caras falam cara olha o cara que a camisa do Dr. Mistério mano que legal cara é isso aí gente vamos ajudar o canal Dr. Mistério que é uma ajuda que vocês dão também pra gente nunca parar o trabalho né e fiquem atentos ao site porque vai ter sempre surpresas e produtos lá né com a marca Dr. Mistério é isso aí gente muito obrigado estou muito feliz é um dia especial e creio que pra vocês também né vocês fãs que sempre queriam a camiseta muito obrigado e até o próximo vídeo e aí e aí